Você adotaria uma criança? Claro. Adotaria. Acho que dependendo das minhas condições. Claro. Se não pudesse ter filho, sim. Acho que eu adotaria. Embora tenha quatro filhos, né? Eu criei já dois filhos e gostaria de adotar um. O desejo de adotar é bem comum entre a população. Mas quando a pergunta é sobre o perfil desejado, as opiniões nas ruas confirmam os números do Cadastro Nacional. A resposta é automática. Eu preferiria uma criança, um recém-nascido. Acho que bebê. Bem pequenininho, né? Eu acho que a preferência de todos recém-nascidos seria, né? Bem bebê, né? Procure até um ano. De repente até dois, três aninhos. Mas por que essa preferência? Para poder dar toda a base de valores, princípios daquela família que estaria adotando, que seria eu. Um recém-nascido, eu teria condições de dar uma estrutura, um lar, uma cultura para ele desde o início, entendeu? Do que pegar um adulto já praticamente encaminhado ou formado, com hábitos diferentes dos nossos. Isso é uma dificuldade, né? No Rio Grande do Sul, há 737 pessoas aptas para adoção. 36 têm entre 0 e 5 anos de idade. 128 estão entre 6 e 10 anos. 402 estão na faixa etária de 11 a 15 anos de idade. E 171 crianças e adolescentes têm mais de 15 anos. A instituição Amigos de Lucas trabalha no sentido de mudar esses conceitos. A gente não quer mudar o perfil da pessoa simplesmente para que ela adote as crianças. A gente quer fazê-las entenderem que é possível sim ser pai e mãe de crianças acima de 4 anos, sem ter problemas, sem pensar preconceituosamente que a criança já vem com uma bagagem que não pode ser mudada. Toda criança que teve uma história ruim porque foi abandonada, ela pode sim reconstruir uma nova história com a família. A instituição foi fundada em 1998 pelos jornalistas Alexandre Killing e Helena Martinho, que depois de adotar o primeiro filho, Lucas, descobriram que a adoção tardia era a maior dificuldade das crianças que sonhavam com um lar. O Instituto Amigos de Lucas funciona duas frentes básicas, né? Que hoje a gente tem o grupo de apoio à adoção e a gente tem o apadrinhamento afetivo, que são aquelas crianças ditas inadotáveis. O Instituto tem todo um trabalho com as pessoas que se cadastram para serem padrinhos, para que essas crianças tenham um projeto afetivo com essas pessoas fora da brigagem. Frequentar um grupo como este ainda não é obrigatório por lei, mas desfaz vários mitos, como por exemplo o de encontrar um filho perfeito, da cor, da idade e da personalidade desejada. Entender que sendo biológicos ou adotivos, os filhos sempre são desafios para os pais, é o primeiro passo para o sucesso de uma adoção. Muitos adultos pensam que as crianças vendo a briga vem perfeita, e ela vem precisando de carinho, de educação, de limites. Então muitos, quando se deparam com uma criança sem ter sido preparado, acabam muitas vezes devolvendo essas crianças. Isso é uma coisa que o Instituto briga para que não aconteça. Devolução de criança é uma coisa incabível, porque não se devolve um filho. Ela vem cheia de traumas, cheia de sofrimento, cheia da dor, do abandono, né? E ela está querendo encontrar em você, o adulto, a fonte da segurança. Quem assiste a reunião pela primeira vez, mesmo que tenha certeza do que quer, já vai repensar. O grupo de apoio não é um fórum onde se ouve só palavras doces, ou se alimenta a esperança de que tudo sairá conforme o planejado. Aqui, o importante é trabalhar com a realidade. Desde a promulgação da nova lei de adoção, que ocorreu em final de 2010, não existem mais bebês para adoção. As reuniões acontecem na Fundação Pão dos Pobres e reúne pretendentes à adoção e pais que já estão com seus filhos. A conversa aberta incentiva até as decisões menos convencionais. Cristiane é solteira, mas tem certeza do que quer. Na verdade, desde que eu era criança, eu tenho a ideia de adotar, porque tenho exemplos na família de adoção e quando eu brincava, nas minhas brincadeiras, meus filhos sempre eram adotivos. Na verdade, eu sabia que eu ia ser mãe adotiva quando eu era pequena, quando eu era criança. Era uma coisa da minha infância que eu já tinha essa noção, de que eu seria um dia mãe adotiva. Não sei porquê, mas essa vontade nasceu comigo já, então eu só concretizei essa vontade. O sonho da minha vida é ser mãe e eu acho que ser mãe é amar o filho, não importa de onde ele venha. Malba e Pedro queriam ter filhos adotivos e biológicos. O primeiro passo foi entrar com o processo de adoção, mas tiveram uma grata surpresa, uma gravidez. Infelizmente, a gente está um pouco parado no processo, porque a assistente social julgou que não estamos preparados para ter um filho adotivo se eu estou grávida. Só que aí nós estamos batalhando para pedir para o juiz para rever essa situação, porque a gente não quer sair da fila de adoção, a gente quer continuar com o processo. Porque a gente quer essas crianças, tanto a biológica quanto a adotiva, porque o amor tem para todo mundo. Nós já nos sentimos pai de uma pessoa que vai vir, que provavelmente já nasceu, mas nós estamos esperando agora os trâmites judiciais acontecerem. A morosidade da justiça deixa alguns casais aflitos. Juntos há nove anos, Rafael e Denise optaram por não ter filhos biológicos e aguardam pela primeira entrevista com a assistente social. Recém, ele despachou o processo, o juiz, e despachou para uma assistente social para a gente ser chamado para uma entrevista. Então, e a gente até entrou em contato com a assistente social para saber qual era o prazo dela. E não tem prazo, pode demorar três meses, quatro meses, essa espera vai ser bem angustiante. A espera angustiante não é só nossa, de pais querendo ter filhos, enfim. Muito mais das crianças que estão nos abrigos e ficam lá dependendo do judiciário que demora nesse sentido de fazer as entrevistas, de habilitarem as pessoas para que as crianças sejam retiradas de lá e venham para uma família e tenham o amor e carinho que eles precisam numa família. Já Dolores e Alexandre tinham um comunicado importante a fazer nessa reunião. No dia anterior, receberam a notícia que esperavam há mais de cinco anos. Depois de tentativas frustradas de engravidar, foram chamados para conhecer o tão desejado filho, um menino com dois anos e dois meses. A nossa habilitação era para uma criança de zero a três anos, né? E também, ou irmãos, né? Então, podia ser dois. Veio um. A emoção de contar as horas para ir e agora saber mais coisas é bem grande. A história de José Ricardo é diferente. Aos 13 anos de idade, ele descobriu que era adotado. Sentindo-se diferente dos demais integrantes da família que o acolheu, ele questionou a mãe e soube da verdade. Foram 20 anos de busca pelos pais biológicos. Hoje, com 47 anos de idade, ele já conhece a mãe e o irmão. Foi muito importante, porque resgatou várias histórias, assim, de vida. Eu consegui entender o porquê que ela fez aquilo lá, entendeu? Porque o filho adotivo se sente muito desprezado quando uma mãe abandona. Mas, muitas vezes, a própria mãe abandona por amor, porque não tem comida para dar. A história da minha mãe, ela ficou grávida, meu avô, vou botar lá para a rua de casa. Ela ficou grávida com 16 anos. E aí, ela foi para as ruas, né? E aí, viveu nas ruas, grávida. Ganhou o primeiro, ganhou o segundo. E aí, não conseguiu mais tentar e não teve mais jeito. E aí, parou numa casa de passagem de freiras. Já estava também, já tinha entrado na droga, já tinha... A vida dela, é... E aí, ali, as freiras que fizeram as adoções. Depois de encontrar a mãe, ele foi em busca do irmão. Para facilitar a busca, resolveu criar em 2007 a ONG Filhos Adotivos do Brasil. A iniciativa ganhou visibilidade nacional e José Ricardo encontrou mais um familiar e ajudou milhares de pessoas na mesma condição. Hoje, já ajudou mais de 470 pessoas e tem 3 mil pessoas na fila esperando uma investigação. Hoje, já tem pessoas de várias partes do mundo que foram adotadas aqui no Brasil, levadas para fora, que foram adotadas ilegalmente nos anos 60. José Ricardo fez valer o artigo 48 da Lei 12.010 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante que todo adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos de idade. Quem tem interesse é só entrar no site, tem um cadastro ali. Ela vai contar a história dela ali no site. Se autorizar, a gente posta no site e faz a pesquisa. Muito filho adotivo que postou uma história ali, mãe biológica que hoje está procurando, dá uma olhada no site e aí começa a ver as histórias. Pai, isso aqui é parecido. Aí entra em contato, por e-mail, coisa assim, e aí começa. Eu me sinto, assim, muito bem, porque eu tenho conseguido encontrar pessoas, resolver problemas de vidas, né? Alterar a realidade de quem espera ser acolhido com amor e afeto exige uma mudança cultural. É preciso se despir de preconceitos, buscar informação e aceitar as diferenças para adotar. O sonho pode ser realidade. É só dar o primeiro passo para virar o jogo. O que conta é o gesto, a troca, os sentimentos e o forte desejo de construir uma família feliz.